Bom dia galera! Bom dia! Então, hoje vamos lá na oficinha, vamos abrir um vídeo para vocês aí mostrando. Eles vão tirar o motor do micro aí, vamos testar, ver o que tem que ser feito. Vamos torcer que hoje seja um dia cheio de boas notícias! Está com uma grande esperança aí que vai dar tudo certo. Vamos lá, então, utilizando aqui o motor e vamos descobrir o tamanho do estrago. É, vamos lá! E olha quem que vai junto hoje. E os menininhos vão tudo junto aí, ó. Então aí, ó. Abdubido, vamos passear com nós? Vamos ver esse gatinho junto aí, ó. Olha, estamos levando todas as crianças, levando notebook. Vamos com o kit completo hoje para a oficina. Porque se a gente ficar o dia todo lá, eu vou trabalhar, né? E o Edu vai ficar ali na... Eu vou ficar aí, só gravando. Ai, ai galera! Tá louco, não é fácil. Chega nos morros, chegando embaixo nas marchas. Nós temos que aportar e empurrar, mas é só um... Só um morrinho. Pelas bichinhas, um menininho. E vamos muito a oração, hoje a gente está com uma... Ó, tu tá bom de me cortar. Quando eu fico criticados pelos nossos inscritos amigos do YouTube. Temos que dar risada porque nós, não adianta, nós somos colonos. Nós não temos de fazer vídeo, aí começamos agora, né? O pessoal comentou aí embaixo que a gente se corta tudo falando, né? Um fala mais que o outro, aí um corta o outro pela metade. Mas passei aqui, ó. Nós temos meio sem estudo, nós não temos muita noção disso aqui. Mas a gente vai ficar bom, nós estamos tentando se controlar. Estou tentando, ó. Mas mal é mal sabendo ligar a câmera do celular aqui. Temos aqui com um passo por vez, né, Piazada? Não é ficar os vídeos perfeitos já do início, né? Nós somos meio burros dessas coisas. Mas as críticas foram construtivas. Foram bom, né? Vamos tentar melhorar aí. Prometemos que nos próximos aí, vamos ver se não se cortamos, né? Um pouquinho menos, cada vídeo um pouquinho menos. E é isso aí. E os menininhos estão na zona de conforto, ó. Vocês deitaram já. Estão gostando do passeio, Bidu, senhor? Bidu! Bidu! Ele tá gostando de passear. Fazia tanto que nós não levávamos de passear. E, ó, aqui é bom, cara. Aqui em Fortaleza tem ciclovia por tudo, cara. Pensa numa cidade boa de andar de bicicleta. Tem um morrinho que o outro só, mas é só coisa boa. Aí pra nós ir na retífica é só pegar uma linha reta, mais ou menos. E aí depois tu entra na BR-116, lá anda um pouquinho na BR só, mas... Só lá na BR mesmo não tem ciclovia. O resto tem tudo, ó. E, ó, os meninos, velho, vão chamando atenção. O pessoal passa. Olha! Fica um louco quando vê os cachorros no cestinho. Né? É coisa mais linda, gente. E, ó, o notebook tá aí, ó. Hoje vão ter que trabalhar. Vamo chegando aí na retífica. E a cachorrada gostou do passeio, né? Vieram bem? Pensa numa cansada, numa suada. Um sol velho de uns 40 graus. Até que enfim chegamos aí. Vamo ver o que vai dar agora. Que viajada, gente. Os menininhos tão ganhando água. Olha que bonitinho. Tão tomando água. Toma, liga o bebinho. Toma, bebinho. Toma, bebinho, assim, ó. Toma água. Pega até potinho. É isso, ó. E o amigo chegou aí com uma coisinha pra nós botar água ali, ó. Chegou aí. Parece que estamos no restaurante, né? Estamos chiquinhos mesmo. É isso aí. Olha, ó. Não querem mais água, Isada? Vamos refrescar a apiazada. Já tomaram até banho aqui na piscina. Então, galera, chegamos aí na piscina. Já começaram a desmontar aqui, tirar os avaliadores, intercooler fora. Vamo lá devagarinho, vamo ver o que vai dar. E daí agora eles vão abrir e vão ver o que é o estrago, né? Mas eu já tô, assim, confiante que eles vão chegar. E nós vão falar assim, vocês são muito, muito abençoados porque, ó, não foi quase nada, hein? De que Deus te ouça. Vocês são muito de sorte. Deus é muito abençoado em vocês. Até os cachorros estão mais alegres, hein? O amigo tá aí tirando as baterias fora. Obrigada, se foda. O que é isso aí é um monte de peças, ó. Fiz toda a limpeza lá, o amigo nosso que fez pra nós lá, não adiantou nada. Sujar tudo de novo. Vamos lá fazer o quê, né? Aí, ó, peguei uma boia, uma coco gelada, né? Tem frango, tem carne. Carne do panela. Estamos indo à oficina de novo, gente, que tá lá no fundo. Vamos meter boia aí, vamos meter boia, Tisana. E aqui com nós come quatro com uma quentinha. Come todo mundo com uma quentinha, não tem o que fazer. Vamos sobrar um pouquinho, né? Os cachorros estão na hongueira, tem. Os guianchinhos também ganharam comida, né? Lindos. Comeram, estão tudo se lambuzendo a boquinha de gotoso que estava, né? Todo mundo satisfeito e alimentado. Tá, então, galera. Estão tirando fora, aqui já desmontaram uma boa parte, já baixaram a caixa. Estão tirando aí, mas hoje não conseguiram concluir, ó. Aí amanhã de manhã eles vão vir aqui, tirar. Botaram já, ó, a girafa aí. E nós estamos aí, a Bina tá ali no fundo trabalhando. Amanhã de manhã vão vir aí, se eu quiser, já tinha fora o motor aí, mas já notificar o problema aí. Nós estamos aí num cantinho, na mesinha. Agora estamos recolhendo as coisas pra ir embora, né? Hoje eu trabalhei sem uma égua. O dia inteiro, já tá baixando o sol, né? Tô tonta até tanto que eu trabalhei hoje. Mas vamos lá, amanhã, se Deus quiser. E no máximo tem que sustentar as criancinhas. Ficar chorado aí, então... E não é pouco que gastam por mês, né? Um quilo de fração cada um. R$20 por mês. Agora vamos mais, né? O pessoal tá fechando aí. Fechando as portas já e... Vamos embora, pegar a bicicletinha e partiu. E tudo isso? Bom dia, galera! Então, hoje vamos voltar na oficina. E comprei uma bicicleta nova. Para tomar uma bicicleta nova para vir, né? E aí vamos deixar as bicicletas arrumar agora. Daí o amigo empessou uma bicicletona aqui, ó. Para nós ir até a oficina. Daí a minha mãe vai sair para o concerto. Deixar aí para arrumar, para trocar as marchas, arrumar aquelas folgas na frente. E aí vamos lá, vamos para a oficina. E aí vamos embora, gurizada. Aquisição nova aí, ó. Pense na bicicletona feia. Vem para a ciclovia, a mulher vai cair. Pensa que fica curtindo, vem com o meu tamanho. E a cachorralha tá espremida aí, ó. Tivemos que botar o notebook junto. Vamos simbora. E vamos lá, vai dar tudo certo. Hoje vão tirar o motor. Ontem o pessoal não conseguiu tirar o motor. Passou do horário lá. Eles vão deixar para hoje. E vamos lá, vai dar tudo certo. Estamos aí chegando na oficina. E acho que já tiraram até o motor fora. Olha, a galera estão aí na lida. Ô galera, bom dia. Como eu conheço a minha criança, ela não ia se resistir a pegar a bicicletinha, né? Está vindo fora o motorzinho, devagarinho. Desmontando fora tudo. E os caras botaram o que que? Botaram silicone, né? Na bomba de óleo, ó. Servicinho bem feito. Ah, louco. Claro que estoura, mas também, olha só. A bomba de óleo, ó. Com um monte de silicone, ó. E tranca, né? Puxa para dentro, né? Puxa para cima da bomba. Se a bomba puxa, ela vai... É, foda. E o cabeçote frouxo, né, cara? Os caras deixaram o cabeçote frouxo, não deram o torque. Chega. Tiraram o parafuso com a mão. Ah, louco. Pensa no mecânico bom, o cara que fez lá. Meu Deus do céu. Obrigado a estourar tudo. Está vindo fora o bicho, velho. Foi fácil tirar, hein, mano? Olha isso aí, ó. Está indo para a retífica o bichinho agora. Só rezar que não dê muito estrago, grana. Só rezar o motor aí, já carregaram. Agora vai para a retífica. Pensa na trabalheira que os homens tiveram aí para tirar fora. Porque baixar a caixa, tudo, cara. Tirar tudo. Pensa no serviço aí. Olha só a gambiarra que tem o fio solto. Eu nunca vi, cara, tanta matação assim. E a Bina aí só trabalhando, e a cachorrada aí só fazendo companhia. E eu vou lá. E eu vou lá agora na oficina, na retífica, que é aqui do lado. E vou mostrar para vocês lá, ó. Como é que está sendo o processo de... Estão desmontando o motor. Que aqui eles tiraram o motor, aqui nessa oficina, né? E agora eles vão para a retífica. Aí eu vou lá, vou pegar essa bicicletona aqui, ó. Vou chamar no grau. Quero ir só numa roda até lá. Aí, ó, o cara fica bem sentadão em cima. Pensa no luxo, ó. Aí a retífica é logo aqui no fundo, ó. Bem pertinho. Até lá, a retífica eles não tem lugar para tirar... Para tirar o motor, sabe? Eles só tem a retífica. Aí vamos lá. E o pessoal se atracou com força aí, ó. Aqui eles trabalham em três, ó. E o patrão está aí, todo bonitão. Não quer se sujar, né? Logo, logo vão tirar tudo. E vamos ver o que vai ser feito aí no motor. Está aí então, pessoal. Agora desmontaram todo o motor. E agora eles vão fazer a limpeza. E depois vai para os testes na retífica, né? Né, amigo? O que que tu diz do motor aí, tá? Vai dar certo aí. Vai dar serviço ou não vai? Para tirar foi complicado, né? Para tirar foi complicado, vai vir aí. Mas agora eles para desmontar, eles pegaram em três aqui. Estavam cadernos na Fórmula 1, mais ou menos, né? Não deu meia hora. E deixaram o motorzinho pelado, ó. Olha, ó. Mas estava sujo, cara. Meu Deus do céu. Olha só, cara. O vazamento que tinha. Ah, louco. Vamos lá, vamos rezar para que dê tudo certo. Que não dê esse trago muito grande. Então, é aqui, ó. Virabrequim. Mando de válvula. É isso aí. Temos uma expectativa agora. Estamos aí, galera. Chegou o despachante amigo nosso aí. Com as placas. Temos, pelo menos, uma notícia boa. Temos as placas em mão do... Hoje, os documentos. E é isso aí. E, ó, aqui, ó. Alguém já tomou esse refri aqui, ó. É de caju. Olha, ó. Que luxo, cara. Então, vamos experimentar. Vamos experimentar. É quentinho, velho. É aquelas que nós gostamos. Vamos lá. Vamos ver como é que está aqui. Nossa, olha lá. Nossa. Que riquinho. É, maravilhoso. Vamos meter boy, então. Então, galera. Chegamos no trailer agora. Voltamos na oficina. Arrumamos as bicicletas. Hoje em dia foi puxado. Vence numa canseira. Matou morto. Matou no banhão já. Tudo certo. Hoje arrumamos as bicicletas. Então, tiramos o motor. E amanhã, então, a gente vai saber o estrago, né? Estamos rezando para que não seja muito grande. E aí o problema, né? Vamos lá. Vamos ter que torcer muito aí. Amanhã eles vão testar bem o cabeçote, essas coisas aí, para ver o que vai ser feito e tal. E estamos aí na expectativa aí. Estamos numa ansiedade, no medo. No medo. Amanhã vamos gravar para vocês falando sobre o orçamento. E todo mundo joga energia boa aí para a gente, né? É isso aí. Então, se inscreva no nosso canal que vai vir ainda muita coisa legal aí. Além dessas coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida, vai vir vídeo muito legal de toda a construção. E também a gente pede, quem quiser colaborar com a nossa rifa do trailer. Está bombando. A gente está rifando esse trailer maravilhoso. É. Ele vai ser muito importante nessa fase de construção. Nós não esperávamos com esse baque do motor, né? De aproximadamente 20 mil reais. Então, a rifa aí vai ser muito importante. A gente vai deixar o link aqui embaixo. São mil números a 70 reais. Fechou, galera? Se inscreve aí, ativa o sininho e tudo de bom. E comenta e tudo que dá. Valeu, até mais.